Fala galera, chegamos então a esse segundo episódio de The Last of Us. Galera, antes de começar essa crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda que vamos falar a real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então galera, já curte o vídeo, já assina o canal, pra não perder absolutamente nada, já vão colocando nos comentários o que acharam sobre esse segundo episódio aqui. E antes de começar a crítica, mais uma coisa, está colocada aqui a nossa grande live, nosso grande debate, eu, meu querido amigo Henrique, e também meu querido amigo Nicolas Matos, a gente vai estar de volta pra debater esse segundo episódio, na quinta-feira, sete e meia da noite, então já coloca aí na agenda aqui, já está colocado aqui, já põe um lembrete, assim, pra não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar porque eu adorei demais o segundo episódio, assim como eu tinha adorado demais o primeiro episódio, e a missão desse segundo, querendo ou não, ela é um pouco mais até complicada do que foi alguns aspectos de como precisava funcionar o primeiro episódio ali, pra grande apresentação, principalmente, não só pra questão de adaptação, game, relação, fãs, pra série de TV, mas também em relação ao grande público. E aqui, eles acertam demais de começar novamente com o prólogo do episódio ser um fato muito importante ainda antes que as coisas aconteçam. E, mais uma vez, colocar o perigo e, ao mesmo tempo do perigo, a salvação, ela não existe, entendeu? A não ser uma só. Então, eu acho que a importância de tudo que acontece ali naquela parte do Paquistão, com a professora, com a estudiosa, tudo mais... Cara, é pra deixar claro que não existe outra alternativa a não ser tentar evitar, de alguma maneira, com que se propague tudo que vai acontecer. É basicamente isso. E eu acho muito curioso, também, além da questão das bombas, além da questão do calor, do fogo, aquela parte toda que a gente já tinha entendido, lá naquela parte do prólogo do primeiro episódio, também, é a gente ver um pouco dessa questão de quem seria esse tal paciente zero. Porque quem que mordeu a mulher? De quem? 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 Qual seria o tal do paciente zero? E esse é um fato muito importante que... Acredito que a série vai, que não de algum jeito, tentar ir conversando pouco a pouco pra que a gente entenda, realmente, assim, dentro da série de TV, como que eles vão querer chegar nesses aspectos, assim. Então, cara, o prólogo, pra mim, ele acerta demais, demais. Em tom e, principalmente, no que ele quer falar pro público, assim como foi o prólogo do primeiro episódio. E daí, a gente entra em toda essa questão... Eu tava esperando muito que o segundo episódio, ele entrasse numa provocação, literalmente, violenta de tensão, tá? Porque a gente ia ver, pela primeira vez, ali, os taladores e tudo mais. E eu queria muito sentir algo muito parecido com a sensação que eu tive do jogo, não só de apresentação dos taladores, mas a tensão existente para os personagens. E nisso aqui, o episódio também, ele acerta de uma maneira fenomenal. De uma maneira fenomenal. Antes disso, antes de eles chegarem, realmente, no museu e ter, realmente, toda essa tensão acontecendo, de novo, cara, a gente tem um desenvolvimento violento em relação à Tess, em relação ao Joe. E a gente entende que aquela relação dos dois, ali, ela é muito mais profunda, obviamente, do que foi no jogo. Ela é uma relação que tem, também, o seu desgaste, já, de acontecer. E o quanto que tudo o que vai existir entre eles, ali, vai, também, remetendo a muitas coisas que eles já passaram antes e que eles já estão extremamente cansados, também. Por exemplo, o quanto que o Joe é contra, né? Uma possível possibilidade de acreditar nessa possibilidade de cura e tudo mais. Isso, na conversa entre eles, é muito forte ali. Então, sabe, eu gosto demais de que essa relação, assim, ser muito mais íntima, também. E eles conseguem explorar. Porque o primeiro ato do episódio é extremamente isso. É a gente vendo a relação entre os três. Mas, se a gente for pegar Tess e o Joe, a gente vai entendendo o quanto que essa intimidade também está desgastada já. Mas, que ela é íntima. E essa intimidade, pô, ela ganha demais, cara. Pra contar, realmente, a história dos dois personagens ali. A Ellie é um show à parte. Cara, a Ellie, a Bella Rampson, é um acerto, assim, ó. Certeiro, realmente, pra fazer a Ellie. É demais, cara. Demais. E o quanto que a personagem tem toda a empáfia. E essa empáfia, ela vai conseguindo, também, conquistar pouco a pouco a Tess. E vai conseguindo, brevemente, conquistar o Joe. E como que a personagem, dentro de toda essa força que ela vai tendo, né. Ela também quer ajudar. E ela quer, também, assim, entender o que está acontecendo na sua volta. E o quanto que... O momento que para, logo depois do museu, que para a Ellie com o Joe. E eles estão admirando toda a paisagem daquele fim da tarde. E com o Capitólio lá no fundo. Que incrível, cara. O momento que o Joe para, olha pra Ellie. E a Ellie está completamente maravilhada. Olhando pra tudo que está à frente dela ali. E o quanto de força tem essa imagem toda. Porque ela representa muito, também, dessa relação entre os dois personagens. Que, pouco a pouco, está sendo cada vez mais construída. Digamos assim, porque, obviamente, a gente entende muito bem que a aproximação da Tess com a Ellie. Já se deu de uma maneira muito mais rápida do que vai acontecendo entre a Ellie e o Joe. Isso a gente não precisa nem falar em relação... Vamos esquecer o jogo pra falar disso. A gente está vendo a série de TV. Então, na série de TV, a gente entende muito bem do porquê que essas ligações, elas acontecem de uma velocidade ou de outra velocidade. Qual liberdade que tem pra realmente ir acontecendo, né? Cada aproximação entre duplas de personagens ali que a gente vai vendo. Só que daí, a gente chega também no museu. E o museu é aquilo que eu tinha comentado antes. Tudo aquilo que eu esperava ver de tensão provocada, né? Pra gente estar assistindo. E o perigo iminente, cada vez mais próximo deles. Na maneira como os instaladores vão ser apresentados. Como é que os personagens vão se comunicar entre si. Como é que realmente a perseguição, a funcionalidade de cada perigo que está colocado pra eles ali. Como é que vai ser apresentado. E como que vai realmente ser executado dentro da série. Porque não adianta, cara. Se o conceito é muito bom. Só que a execução, ela peca. Ou ela é muito rápida. Ou ela vai daqui a pouco por um exagero, entendeu? E não consegue provocar essa tensão. Cara, esquece. Porque se tu errou na primeira, não adianta tu querer acertar mais pra frente, entendeu? Então, esse grau de importância aqui. Não só da questão de ser uma adaptação. Mas também de conseguir funcionar como tensão. Realmente para os personagens. Que a gente realmente possa temer junto com os personagens. Toda surpresa que está acontecendo, por exemplo. Pra ele. Mas também. Como que o Joe e a Tess, que já são pessoas ali que já viveram a situação antes. Todo cuidado que eles têm. E toda tensão que eles têm. Provoca ainda mais essa tensão. Porque eles já sabem o perigo que é. Então, se eles, de alguma outra forma, agissem diferente. Essa tensão não é só provocada em relação a ele. Porque ela estaria muito bem protegida. Ou seja, o perigo está presente o tempo todo pra acontecer. E eu adorei a perseguição. Eu adorei, cara. Toda a caracterização que tem no museu. Não adianta, cara. O The Last of Us, ele tem o poder de conseguir chegar muito próximo daquela imagem afetiva que a gente tem. Principalmente, né? E isso eu estou falando, obviamente, pra quem teve já o jogo ali presente na sua vida. E está muito bem feito. E acredito muito que, pra quem não tem essa memória afetiva. Está batendo também uma escala e materialização muito bem feita. Porque ela é extremamente cuidadosa. Todos os aspectos que tem dentro do museu. Eles vão refletindo. Não só como que os personagens conseguem ir junto com o ambiente. Provocar toda essa tensão. Que seja da perseguição, seja na calma. O momento que o Joe para. Pra trocar a munição da arma. E a câmera vai fechando nele. E a gente entende que aquele instalador está chegando cada vez mais próximo. E todo o cuidado que o Joe tem quando ele para. Porque dá um breve momento de silêncio e logo depois vem o barulhinho do instalador. E ele faz o movimento pra levar nós, o espectador, junto ali de novo pro corredor. Ver que o instalador está extremamente próximo já. Ele estava com aquela distância e ele já está extremamente próximo. Pô, cara. Ali é brilhante. Porque é saber provocar essa tensão de uma maneira onde nos coloca literalmente dentro da ação. E isso eu achei sensacional a maneira como eles fizeram toda a sequência ali. É óbvio que daí, após isso, né. Eu até dei uma brincada assim. Junto, eu estava assistindo com a minha filha. E ela também sabe, né. Porque ela também esteve presente comigo em muitos momentos do jogo. Quando a gente estava fazendo, né. Todo o jogo. E o momento lá que eles têm que fazer a transição, né. A passagem ali entre o museu e o próximo prédio. Pô, só faltou eles pegarem realmente lá o pedaço de madeira pra colocar, assim. Porque ia ser... Podia estar só colocado do lado, entendeu. Mas só pra pegar e colocar. Porque ia ser muito divertido ver essa ação acontecer, né. Mas isso de tão perfeito que está. Toda a montagem ali ao redor. Que esses mínimos ali, sabe. Pro fãs ia ser bem legal a maneira como ia funcionar. E a gente chega nessa alteração que tem na morte da Tessa, assim. Mas o mais importante, tá. Que a gente entende que, pô. Todo aquele perigo que aconteceu. E ao mesmo tempo, né. Vendo aquela questão da Hélia novamente ser mordida e tudo mais. Isso pro Joe a importância que tem dele ter visualmente, né. As duas coisas. O que aconteceu pra Tess. A infecção já acontecendo. E ao mesmo tempo ver que está praticamente... Não diria sarado, entendeu. Mas está praticamente assim. Como se não tivesse sido mordido o braço da Hélia novamente. Pra que ele tenha, né. O contraponto daquilo que estava numa posição tão forte de não acreditar mais. Nessa possibilidade de ter realmente uma... Seja uma vacina, seja uma salvação, seja o que for, entendeu. De não ter mais aquilo. E a alteração que tem na morte da Tess. Pra mim, assim. Ela sempre tem que funcionar em relação à série, cara. Porque é o que a gente está vendo, né. No jogo funciona de uma forma. Na série TV funciona de outra forma. Só que o principal é o quê? Tem que funcionar. E ela tem que ser forte. Principalmente uma força emotiva. Que realmente vá nos levar a... Ver, por exemplo. Não só até se colocar, né. Literalmente numa posição onde... Ela tem que jogar sua própria vida pra salvar os outros. E ela faz isso novamente. A mesma coisa que acontece na situação inversa no jogo. Ela faz aqui na série. E chega a ser até mais emocional. Porque como a gente fica com a personagem durante tudo que está acontecendo. Pô, olha aqui que o episódio trabalha pra gente como informação, né. Ele coloca desde o início, claro, pra gente que o fungo, ele consegue se comunicar. Se ele consegue se comunicar, né. Ele... Se está acontecendo uma ação de um lado da cidade, daqui a pouco... Outro lado da cidade, né. Outros infectados vão, através do fungo, receber toda a informação. E vão vir correndo até o ponto onde está acontecendo ali. E é o que acontece realmente no final. Então, o episódio usa isso já como informação. Trabalhado durante o episódio pra dar força pra esse final. E a passagem toda, né. Que a gente vê do fungo novamente colocando dentro da boca da testa, né. Pô, é muito bom, cara. É muito bom porque ele traz essa força do perigo todo. Que, querendo ou não, é o que é trabalhado durante o episódio inteiro. A gente está vendo realmente como que o fungo, ele realmente vai se propagando. E o que foi feito pra tentar evitar. É isso. E ao mesmo tempo, a gente vai ver a nossa tensão acontecendo. O perigo acontecendo o tempo todo durante tudo que vai acontecendo no episódio. Então, galera. Pô. Muito, 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 muito ansioso pra gente ver novamente. Semana que vem. Essa sequência do desenvolvimento entre agora o Joe e a Ellie sozinhos. Essas consequências que vão ter deles terem perdido agora a testa também. A gente sabe que isso vai provocar alguns atritos entre os dois ali também. E, pô. A gente vai ter Bill e Frank já aparecendo, né. E isso também vai ser outro ponto muito importante, assim. Pra essa sequência toda que a gente tem no Last of Us. Cara, adorei demais o segundo episódio. Galera, quero muito saber de vocês o que achar do segundo episódio. Coloca aí embaixo nos comentários pra gente seguir conversando. Outro lugar que a gente tem pra conversar, ó. Entra no nosso grupo do Telegram. A descrição tá aqui. Ó, no vídeo também, assim. Aqui embaixo. Entra lá no nosso grupo do Telegram também. E, última lembrança, galera. Aqui, ó. Nossa live. Quinta-feira, 7h30 da noite. Já coloca aí o lembrete pra gente estar junto. Eu, Henrique e o Nicolás Matos juntos com vocês. Pra gente poder debater e muito sobre esse segundo episódio. E já começar a teorizar muito do que vem pela frente também. Certo, galera? Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Tegu04. Viva o sonho aqui. Tegu04. 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 Tegu04.